Muito bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre evolução, tudo bem? Lembrando que a evolução é esse processo de mudança dos organismos, tudo bem? Isso significa evolução na biologia, é transformação dos organismos ao longo do tempo. O interessante é que os seres vivos mudam, a gente sabe disso por uma série de evidências, como, por exemplo, os fósseis. A pergunta agora é como que eles mudam, tudo bem? Dois caras tentaram explicar isso, o Lamarck e o Darwin, tudo bem? Eles têm visões diferentes sobre esse processo e a gente vai falar um pouquinho deles hoje. Então, começando pelo Lamarck, que entre 1744 e 1829, ele tinha essa visão progressista do processo evolutivo, tudo bem? O que é essa visão progressista? Dizia que os organismos mudavam e sempre mudavam para melhor, tudo bem? Então, na visão deles, os organismos tendiam a ficar mais complexos. O problema dessa visão, a gente vai vendo ela conforme a gente vai entendendo a evolução, que dizer que os organismos vão dando para melhor, esse melhor é difícil de definir. O que é um organismo melhor que o outro? Você pode pensar, ah, o ser humano é melhor do que um coral, por exemplo. Depende. Se eu tentar viver num ambiente do coral, eu não vou me dar bem. O coral está adaptado ao ambiente dele. Eu não, tudo bem? Então, o que é melhor varia muito, tudo bem? E o que é bem importante da gente entender sobre a visão do Lamarck é que o ambiente gera uma necessidade de adaptação. É como se o organismo quisesse se adaptar ao ambiente que ele está, tudo bem? E o Lamarck vai acabar formulando duas leis, tudo bem? Para explicar esse processo evolutivo no qual ele formulou. Então, a primeira lei é a lei do uso e do desuso, tudo bem? Essa lei diz que partes, ou seja, estruturas do organismo que são utilizadas, as mais utilizadas, vão se desenvolver, tudo bem? E a partir do desuso, ou seja, as estruturas menos utilizadas, elas vão se reduzir e tender a sumir. O clássico exemplo que a gente usa para falar do Lamarck é o exemplo da girafa, tudo bem? Então, vamos supor que o ancestral da girafa aqui, ele tivesse um pescoço mais curto. E por causa disso, ele tinha dificuldade em alcançar certas folhas das árvores das quais ela se alimenta, tudo bem? O que acontece? Ela vai constantemente esticar o pescoço dela para alcançar as folhas. Então, o que ela está fazendo? Ela está usando o pescoço. O que vai acontecer com o pescoço? Vai se desenvolver, tudo bem? Então, conforme ela usa o pescoço, o pescoço vai aumentar, aumentar e depois de um tempo o pescoço dela vai estar maior, tudo bem? Aqui eu dei uma exagerada no tamanho do pescoço dela, o quanto ele aumentou. A ideia é que ele aumentasse aos poucos, mas conforme ela fosse usando a estrutura, ela vai se desenvolvendo. O desuso, você pode pensar, por exemplo, em serpentes. Um exemplo que caberia aqui. As serpentes teriam deixado de utilizar as suas pernas, elas foram menos utilizadas, e conforme elas foram menos utilizadas, elas se reduziram até sumir. E a gente tem as cobras, as serpentes, sem patas que a gente conhece hoje, tudo bem? Essa é a lei do uso e do desuso. A segunda lei, ela complementa a primeira, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ou seja, herança é você passar alguma coisa. O que você está passando? Os seus caracteres adquiridos, ou seja, as características que você adquiriu ao longo da vida. Por exemplo, a girafa, que aumentou o pescoço ao longo da vida dela, vai passar esse pescoço grande para o seu filhote. Então, essas características adquiridas ao longo da vida seriam passadas de uma geração até a outra. Dessa forma, as características que foram desenvolvidas ao longo de várias gerações iriam resultar nas espécies que a gente tem hoje. Por exemplo, a girafa com aquele pescoço bem grande que a gente está acostumado a ver. Tudo bem? Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre como o Lamarck pensava a evolução, vamos tentar aplicar esse pensamento dele. Vamos trazer, então, esse exemplo de evolução lamarquista, tudo bem? Visualizem um tamanduá, tudo bem? Bem, todo mundo tem uma ideia do que é o tamanduá. E ele se alimenta de formigas e cupins, tudo bem? E ele é extremamente adaptado a esse tipo de alimentação. Ele tem essa língua longa e pegajosa que ele usa para capturar as formigas dentro do formigueiro. E ele engole elas inteiras, tudo bem? Ele não mastiga elas. Por isso que ele não possui dentes, tá? Dito isso, como o tamanduá atual teria surgido? Segundo o Lamarck, tudo bem? Bom, primeiro, lembrem-se. Pelo ambiente no qual o tamanduá estava, ele tinha disponível como alimento os cupins e as formigas, ele teve essa necessidade de se adaptar à alimentação desses animais. Tudo bem? Essa necessidade que o Lamarck tanto coloca. Então, essa necessidade que o ambiente impôs a ele, tudo bem? Fez com que ele desenvolvesse algumas estruturas e reduzisse outras. Por exemplo, pela necessidade que ele tinha, ele utilizou muito a língua dele, tudo bem? E essa língua acabou se desenvolvendo e tornando essa língua comprida e pegajosa. Por outro lado, como ele não utilizou os dentes, ele não tinha necessidade de usar os dentes, essas estruturas que não foram utilizadas acabaram se reduzindo, tudo bem? Ele não tem mais dentes. Beleza, você pensa, poxa, interessante. E essa é a lei do uso e desuso que a gente falou, né? O interessante é que a segunda lei também se aplica agora, né? Se você pensar que a outra lei, que é a lei da herança dos caracteres adquiridos, diz que essas características adquiridas foram passadas ao longo do tempo, então o ancestral do Tamanduá, que não tinha essa língua tão desenvolvida e ainda devia possuir dentes, conforme ele teve essa necessidade de se alimentar de cupins e formigas, ele foi desenvolvendo a língua e perdendo os dentes, até que ele chegou no formato que a gente conhece hoje, tudo bem? Tudo isso passando de uma geração a outra, essa é a lei da herança dos caracteres adquiridos de Lamarck, tudo bem? Acho que deu para entender mais ou menos o que o Lamarck pensava. O interessante agora é a pergunta. Lamarck estava certo? Tudo bem? Será que o pensamento de Lamarck é o que a gente consegue comprovar hoje através do método científico? A parada é o seguinte. Não. O Lamarck tem uma série de problemas, tudo bem? No raciocínio dele. Primeiro, por que o Lamarck estava errado? A primeira lei diz que estruturas usadas se desenvolvem, estruturas que não são utilizadas atrofiam, reduzem, desaparecem. Mas o negócio é o seguinte, nem toda estrutura se desenvolve ou se reduz pelo uso e do desuso. Por exemplo, se você pensar num músculo, quanto mais eu utilizar o meu músculo, mais ele desenvolve. Ok, beleza? O problema é que, por exemplo, quanto mais você utilizar seu olho, por exemplo, para ler, se você ler demais, significa que você vai adquirir uma visão incrível, mais aguçada, etc. Sua estrutura ocular vai melhorar? Não. E tem uma série de outros exemplos na qual isso não se aplica. Às vezes, uma estrutura utilizada à exaustão pode até se danificar, em vez de se desenvolver. Tudo bem? E tão poucas estruturas, pouco utilizadas, vão reduzir. Outra coisa, não há transmissão de caracteres adquiridos ao longo da vida. Quer dizer, por exemplo, aqui no desenho, vamos supor que o pai é um cara que fez musculação durante a vida dele e ele tem essas estruturas desenvolvidas, essa característica de ser, sei lá, musculoso, essa característica de ser musculoso que ele adquiriu ao longo da vida. Ele vai passar para o filho dele? Não, o filho dele não vai nascer bombado. Se você já viu isso por aí, é bom você entrar em contato com alguns cientistas porque a gente nunca observou isso, tá? Sei lá, outros exemplos. Se o cara se tatuar, né? Sei lá, escrevi aqui, mãe, fiz uma homenagem para a mãe dele, fiz a tatuagem, essa característica que ele adquiriu ao longo da vida não vai passar para o filho dele, tudo bem? Então, as duas leis que Lamarck desenvolveu, a gente acabou refutando através do método científico, ok? Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre as ideias do Lamarck, a gente pode falar um pouco sobre Charles Robert Darwin, tudo bem? Ele viveu entre 1809 e 1822 e ele publicou em 1859 um livro chamado A Origem das Espécies, que é esse livro aqui, inclusive, que eu tenho aqui na cabeceira da minha cama. Esse livro, ele é muito influente, provavelmente um dos livros mais importantes da história da ciência, tudo bem? Especialmente para a biologia. O Darwin, então, nesse livro, ele formula o mecanismo da evolução, o qual ele formulou, tudo bem? E é interessante a gente lembrar que, além do Darwin, outro cara chegou à mesma conclusão que ele. Esse cara era o Alfred Russel Wallace, um cara mais novo que o Darwin, só que ele chegou às mesmas conclusões, que a gente vai ver daqui a pouco, e eles chegaram a publicar junto e tal. Por que a gente fala mais do Darwin do que do Wallace? Porque o Darwin estudou por mais tempo todo esse mecanismo, então ele tinha mais evidências sobre tudo isso. Mas a gente não pode deixar de falar do Wallace, tudo bem? Bom, a gente tem que falar um pouquinho de história, tudo bem? Para entender como o Darwin desenvolveu as ideias dele. Era interessante que o Darwin, ele era fixista, tudo bem? Ele era um cara que acreditava que a vida não se transformava ao longo do tempo, que não havia esse processo evolutivo, tudo bem? Mas uma coisa vai mudar essa visão dele, que é a viagem dele num navio chamado 8MS Beagle, tudo bem? HMS Beagle, esse navio que saiu da Inglaterra, passou pela América do Sul, inclusive pelo Brasil, ele passou na Bahia, deu a volta na América do Sul, deu a volta ao mundo, passou pela Austrália, Sul da África, e depois voltou para a Inglaterra. O interessante para a gente é a passagem dele por Galápagos, tudo bem? Que é um arquipélago de ilhas, um arquipélago de ilhas ali nas Américas, tudo bem? Lá no arquipélago de Galápagos, o Darwin encontrou os tentilhões, que é um tipo de ave, tudo bem? Que ilustra para a gente como o Darwin acabou mudando a visão dele. O que ele percebeu? Ele percebeu que, nas diferentes ilhas de Galápagos, você tinha os tentilhões, essas aves, adaptadas às diferentes ilhas, ou seja, adaptadas, na verdade, aos diferentes tipos de alimento disponíveis. Ou seja, que você tinha bicos adaptados às diferentes alimentações. Então, para ilustrar isso, um bico mais grosso para quebrar sementes, um bico mais cortante para cortar folhas, um bico mais longo para capturar insetos nas suas tocas, um bico mais adaptado a usar ferramentas que também seriam utilizadas para capturar alimentos, um bico mais pontudo e perforante para as folhas. Então, você tinha esses bicos adaptados às diferentes ilhas. E o Darwin acabou pensando, poxa, mas como é que isso ocorreu? Ele chegou à conclusão que provavelmente um ancestral foi o primeiro a chegar naquelas ilhas e conforme a população de tentilhões foi aumentando e foram ocupando diferentes ilhas, eles acabaram desenvolvendo diferentes adaptações para cada ilha, tudo bem? Só que o Darwin, então, conclui. Beleza, provavelmente existia um ancestral, tudo bem, comum a todas essas espécies diferentes, tá? Ele é ancestral de todo mundo e esse ancestral comum conforme ele foi aumentando o número da população ele foi se adaptando às diferentes ilhas. A pergunta que ficou para o Darwin é como que essas características surgiam, como é que elas se fixavam nas diferentes populações, como é que essas características acabavam se fixando nas diferentes espécies. E ele voltou para a Inglaterra com essa pergunta, ok? Então, o Darwin voltou para a Inglaterra com essa pergunta, né? qual é o processo que dá origem às adaptações, tudo bem? Ao surgimento dessas adaptações. E ele continuou estudando isso durante muito tempo e ele encontrou uma pista, tudo bem? Que é um processo que hoje a gente chama de seleção artificial. O que o Darwin notou? Ele observou que as plantas, né? E os animais domésticos que a gente tem, os bois, as vacas, os cachorros, os gatos, os legumes, as frutas que a gente planta, eles acabaram surgindo de um processo no qual ocorria mudanças as quais eram causadas, entre aspas, tudo bem, pelo ser humano. Como assim? Talvez você não saiba disso, mas, por exemplo, o cãozinho que muitas pessoas têm em casa hoje, os cachorros, eles não existiam há 10 mil anos atrás. Então, imagine o seguinte, há 10 mil anos atrás, o ser humano ele vivia como nômade, né? Ele ia de local em local coletando as frutas, caçando e andando. O que acontece? Ele deixava restos de comida por onde ele passava. E os lobos, que são os ancestrais dos cães, esses lobos, eles se aproveitavam desses restos de comida deixados pelo homem. Acontece que os lobos menos medrosos, que tinham menos medo do ser humano, conseguiam se aproximar mais deles e aproveitar melhor esses restos. O homem também percebeu que ele podia se aproveitar da presença do lobo, porque ele afastava outros animais perigosos. Então, começou a surgir uma espécie de aliança entre homens e cães, na qual o homem foi selecionando, foi escolhendo, tudo bem? O cão sempre mais dócil, que era mais manso em relação ao ser humano. e o cão foi ficando cada vez mais amigo do ser humano. Acontece esse processo de seleção. Os lobos não eram todos iguais. Tinha o lobo mais bravo e o lobo mais manso. O ser humano sempre escolheia qual? O mais manso, tudo bem? Conforme o tempo foi passando, a gente foi sempre escolhendo os mais mansos. E esse cara aqui que é mais manso vai ter vários filhotes. Qual que eu vou escolher? O mais manso. E esse filho aqui vai ter outros filhotes. Eu vou escolher sempre o mais manso. Até que ao longo das gerações, eu vou sempre ter escolhido os cães mais dóceis, mais bonitinhos também, até a gente chegar nesses cãezinhos que a gente conhece hoje, que são bem fofinhos, bem mansinhos, bem nossos amigos. Então, você tem esse processo de seleção artificial na qual o homem vai escolhendo as características que mais lhe agradam, que mais são úteis, tudo bem? Mas isso não aconteceu só com os animais, aconteceu com as plantas também. As frutas que a gente conhece hoje, elas não existiam antes. então pense que eu tenho uma variedade, tudo bem? Uma variabilidade dentro das bananas, por exemplo, das bananas ancestrais. As bananas antigas, selvagens, elas têm fruta e elas não são tão doces nem tão fáceis de descascar quanto as atuais que a gente tem em casa normalmente. O que acontece? O nosso ancestral ser humano, você acha que ele ia preferir comer qual tipo de banana? Essa daqui, menos doce e mais cheia de sementes? ou essa daqui que tem menos sementes e é mais docinho? Ele escolheu sempre a variante mais doce e mais fácil de se alimentar. Conforme o tempo foi passando, a gente foi sempre escolhendo a variedade mais doce e mais fácil de alimentar, não só da banana, mas de todas as outras frutas. E dessa forma, a gente foi selecionando artificialmente os organismos. A gente foi sempre escolhendo o organismo que tinha as características que mais agradavam a gente. Tudo bem? Então, depois de encontrar essa pista da seleção artificial, o Darwin realizou que esse processo também podia ocorrer na natureza. Tudo bem? Só que na seleção artificial, quem escolhe as características mais desejáveis é o homem. O homem que escolhe. Agora, a pergunta que surgiu para ele é quem é que escolhe as características mais desejáveis na natureza? Tudo bem? Tendo essa pergunta em mente, ele acabou sendo muito influenciado pelas ideias de um homem chamado Thomas Malthus. Tudo bem? Então, você tem essa influência do pensamento maltusiano. Bom, vocês já devem ter ouvido falar, mas relembrando, o Thomas Malthus ele tinha a ideia de que a produção de alimentos ela crescia num ritmo de progressão aritmética. Tudo bem? O que é progressão aritmética? Ele defendia que um fator determinava o crescimento dessa população em soma. Então, se a gente tem um fator 2, o crescimento seria no ritmo de 2, mais 2, mais 2 e assim por diante. Tudo bem? O crescimento de alimentos, a produção de alimentos cresce dessa forma segundo Thomas Malthus. E o crescimento da população se dá por progressão geométrica, por PG. Então, se a gente tem também o fator 2, no caso da progressão geométrica você não vai somar, você vai multiplicar. Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2. se você põe em perspectiva esses 2 ritmos de crescimento você vai perceber que a população cresce mais do que a produção de alimentos e a gente teria um gráfico mais ou menos assim. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o tempo e aqui a quantidade seja de alimento ou seja do tamanho da população. O que acontece? A produção de alimentos está crescendo naquele ritmo de progressão aritmética, só que a população cresce em um ritmo muito mais rápido, tudo bem? Então, chega nesse momento aqui de crise que eu destaquei no qual a produção de alimentos é insuficiente para sustentar a população humana. Então, você tem o que basicamente? Muita gente para pouca comida, tudo bem? Então, esse era um problema que gerava uma luta por recursos, uma luta por sobrevivência. ou seja, você tem pouca comida para muita gente. Algumas pessoas só vão se alimentar, outras vão passar fome, tudo bem? Só esclarecendo uma coisa, essa visão do Malthus acabou desconsiderando o avanço da ciência. Hoje, para a população humana, isso não é mais um problema. Com o avanço da ciência, da agricultura, a gente hoje produz muita comida, tem mais comida do que pessoas. As pessoas passam fome por uma questão de problema na distribuição desses alimentos, tudo bem? Bom, voltando para o Darwin, isso ajudou ele bastante, porque ele realizou que essa luta pela sobrevivência podia ocorrer com os organismos também. Na natureza, os recursos também são limitados, você não tem comida para todo mundo. Então, o que você acaba tendo é uma luta por esses recursos. E dessa forma, a gente pode falar um pouco, então, do Darwinismo, esse pensamento do Darwin sobre a evolução. Muito importante, o Darwin, ele vai colocar para a gente que a população apresenta uma variação. Isso é verdade. Pensa numa população de seres humanos, por exemplo, pensa numa sala de aula que tem, sei lá, 40 alunos. São todos da mesma espécie, são da espécie humana. Então, você tem uma população. só que esses alunos são todos iguais? Não. Tem tons de pele diferentes, cabelos diferentes, vozes diferentes, alturas diferentes. Você tem, então, toda uma variação. Isso acontece com todos os organismos, desde bactérias, protozoários, fungos, plantas, animais. Então, você tem essa variação. E você tem esse limite de recursos que o Darwin observou nos trabalhos do Thomas Malthus. Então, você vai ter essa luta pela sobrevivência, em que os mais aptos sobrevivem. Os que conseguirem conseguir mais alimento vão sobreviver. A questão é, o que determina os mais aptos? É o ambiente. Tudo bem? Então, quem é que está selecionando as características mais desejáveis? Essa é a nossa pergunta anterior. Quem está selecionando é o ambiente, é a natureza. Tudo bem? Então, você tem essa seleção natural. É a natureza selecionando a variedade mais desejável para ela. vamos ver um exemplo disso, então? Vamos supor, então, que eu tenho uma população de leões, tudo bem? Aqui eu fiz duas leoas, uma mais laranjinha, outra mais amarelinha, tudo bem? Então, você tem essa variação na população de leoas, no caso aqui a variação se apresenta na coloração delas. Você vai ter uma luta pela sobrevivência, qual leoa vai sobreviver? Vai conseguir disputar melhor os recursos, amarelinha ou laranja? Quem é a mais adaptada, galera? Bom, não dá para saber. Quem é que vai dizer para a gente? É o ambiente, tudo bem? Então, eu tenho que colocar um ambiente aqui para elas. Vamos supor que elas vivem nesse gramado amarelado aqui. Agora, quem é que vai conseguir caçar melhor? Tudo bem? Bom, agora dá para a gente dizer que é a variante amarela, porque ela está meio camuflada aqui, então, as presas dela não vão conseguir vê-la muito bem ela se aproximando e ela vai conseguir caçar com um pouco mais de facilidade do que essa. Então, ela vai conseguir comer melhor, vai ter mais energia para caçar mais, para ter filhos e deixar os descendentes dela. Por outro lado, essa daqui vai conseguir, vai ter uma dificuldade maior na hora de caçar, não vai se alimentar tão bem, vai ter menos caça do que essa, então ela vai ter menos filhos, talvez ela morra e conforme a população dela vai diminuindo dessa variante aqui, ela vai acabar sumindo e vai sobrar apenas a variante mais amarelinha, tudo bem? Ou seja, o ambiente determinando quem é a mais adaptada. O interessante é que, ah, então a gente pode dizer que a variante amarela é mais evoluída do que a laranja? Gente, jamais digam mais evoluído, isso não existe, tudo bem? Primeiro porque mais evoluído significa que você mudou mais, lembra que evolução significa mudança, e todos os organismos passaram pelo processo evolutivo, todos que estão vivos, tudo bem? Então eles passaram pelo mesmo tempo de processo evolutivo. A diferença é que um está adaptado a um ambiente, outro está adaptado a outro, tá? E outra coisa, não necessariamente ela é o amarelo, é maior do que a laranja, nesse ambiente ela é, mas o ambiente muda, a terra se transforma ao longo do tempo. Então vamos supor que esse ambiente aqui mudou, que ele deu lugar a um terrão mais alaranjado, né? Quem considera melhor a um terrão alaranjado, dando exemplo meio bobo assim, né? Seria a variante alaranjada e não amarela mais. Esse cara aqui, essa leoa aqui, ia ter uma prevalência maior e ia conseguir sobreviver com mais facilidade, a variante amarela poderia desaparecer nessa situação, tudo bem? Então olha só como o ambiente seleciona naturalmente as características, as variantes, tudo bem? Isso é seleção natural. Então, dado esse exemplo, a gente pode então comparar o Lamarck com o Darwin, tudo bem? Comparar essas duas visões sobre evolução. Então o Lamarck, ele tinha a visão de que a adaptação era ativa, enquanto o Darwin tinha a visão de que a adaptação era passiva, tudo bem? O que significa nesse sentido ativo ou passivo? ativo é quem faz algo ativamente, ou seja, eu estou me adaptando ativamente, eu quero me adaptar, eu estou indo atrás disso, enquanto o passivo ele simplesmente se adapta sem perceber. O que acontece? Os organismos na visão do Lamarck, eles querem se adaptar porque o ambiente gera essa necessidade neles. Olha, eu vou então aumentar o tamanho do meu pescoço porque eu quero me adaptar, eu preciso me adaptar, eu vou me esforçar para isso, então eu estou ativamente me adaptando. enquanto o Darwin vai ter uma outra visão, ele vai inferir que o ambiente seleciona as características, então não é esse esforço do organismo para se adaptar, tudo bem? Ele simplesmente tem a característica, ele tem aquela variabilidade que foi selecionada, ele se deu bem porque aquela característica que ele tem conferiu a ele a adaptação, mas ele não fez aquela característica surgir, ele simplesmente tem, ah, eu simplesmente sou amarelo, ou simplesmente sou laranja, e isso pode me prejudicar ou me beneficiar, eu não escolho a característica que eu tenho e eu não posso mudar essa característica, ela existe em mim e ela é selecionada pelo ambiente, tudo bem? Então eu não vou me esforçar para me adaptar, eu simplesmente sou ou não sou adaptado nesse sentido, tá? E comparando essas duas visões, a gente pode usar o exemplo do beija-flor, tudo bem? O beija-flor ele é adaptado para alimentação de néctar floral, ele se alimenta do néctar das flores, ele tem aquele bico longo que permite com que ele faça isso, tudo bem? Como o Lamarck, como a visão lamarquista ele explica isso, o beija-flor tem bico longo para alcançar o néctar das flores, tudo bem? Essa é uma frase bem lamarquista, enquanto o darwinismo diria que o beija-flor alcança o néctar das flores, pois tem bico longo, você pode estar pensando, pô cara, eu não entendi a diferença das frases, para mim parece a mesma coisa, olha só o que o Lamarck está dizendo para a gente, o beija-flor ele tem esse bico longo para o fim de alcançar esse néctar, tudo bem? Ou seja, ele é como se o bico existisse com esse propósito, ele se desenvolveu com esse propósito, com essa necessidade de se alimentar do néctar das flores, tudo bem? Então, o beija-flor tem bico longo para alcançar o néctar das flores, por que ele precisa alcançar o néctar das flores? Porque ele tem essa necessidade, tudo bem? Enquanto, olha a diferença do darwinismo, o beija-flor ele alcança o néctar das flores, pois ele tem o bico longo, ou seja, ele só consegue fazer isso porque ele tem a característica do bico longo, tudo bem? Ou seja, essa característica já existia, ele tem o bico longo, por causa disso que ele consegue se alimentar do néctar das flores. Então perceba que é o ambiente selecionando a característica do bico longo, tudo bem? É sensivelmente diferente do que está rolando aqui, certo? Então, notem a diferença dessas duas frases. Aqui dá a impressão dessa necessidade de me adaptar. Ah, eu vou desenvolver a característica para me adaptar. No caso aqui, eu sou adaptado pois possuo tal característica. A diferença entre adaptação passiva e ativa. Bom, espero que vocês tenham compreendido então a diferença entre lamarquismo e darwinismo, tudo bem? E é muito importante a gente compreender essas diferenças porque a gente estuda o Lamarck, embora ele seja errado, porque muita gente acha que compreende o processo evolutivo, mas acaba tendo uma forma de pensamento lamarquista, enquanto a gente tem que identificar os problemas do lamarquismo e compreender o darwinismo e por que hoje ele é a vertente mais aceita dentro da biologia evolutiva. Tudo bem? Apesar disso, a evolução como pensada por Darwin tinha um problema, tem algo que Darwin não conseguiu explicar. O ponto fraco do darwinismo é a origem da variabilidade. Vocês devem lembrar que o Darwin falou que a variabilidade existe, só que ele não conseguiu explicar como que ela surge e também ele não conseguiu explicar como ela é transmitida de uma geração para outra. ele não conseguiu propor um mecanismo válido para isso. Tudo bem? Então, isso foi resolvido depois do Darwin. Tudo bem? A explicação para surgimento de novas características de variabilidade e para como elas são transmitidas entre gerações é a genética do Mendel. Tudo bem? O Gregor Mendel, o pai da genética, ele fez aquele experimento com as ervilhas que vocês devem ter ouvido falar, pelo menos. E a genética do Mendel explica como que essa variabilidade surge e como que ela é transmitida. A questão é que os trabalhos do Mendel ficaram, digamos assim, sem serem descobertos pela, pela, por boa parte da academia científica, eles só foram redescobertos em 1900, tá? Quando o Darwin, inclusive, já tinha morrido. Então, os trabalhos do Mendel acabaram complementando o trabalho do Darwin, tudo bem? E a partir disso surgiu o neo-darwinismo, tudo bem? Ou o novo darwinismo, também conhecido como teoria sintética da evolução. Quando eu falo neo-darwinismo ou teoria sintética são sinônimos, tudo bem? Então, como ele explica esse surgimento e a transmissão de características, agora está tudo explicado, tudo se encaixa muito bonitamente, tudo bem? Então, a genética mindeliana mais a seleção natural do Darwin dá origem à teoria sintética da evolução, tudo bem? A gente pode explanar um pouco a teoria sintética da evolução, certo? Então, a genética, ela acaba explicando a variabilidade através de um processo conhecido como mutação, que você já deve ter ouvido falar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de X-Men, a gente fala dos mutantes, né? Que sofreram mutação. Mas, afinal de contas, o que é o processo de mutação? Tudo bem? Quando a gente estuda biologia, a gente estuda um pouco de células, né? Então, vamos supor que cada uma dessas bolinhas roxas aqui que eu fiz seja uma célula, né? Mais ou menos começando por essa aqui. E toda célula tem seu material genético, tudo bem? Que aqui eu representei essa fita dupla de DNA para mostrar o material genético. E as células, elas se multiplicam, tudo bem? Através de um processo conhecido como mitose. Então, através da mitose, essa célula aqui vira duas, tudo bem? No final do processo você tem duas células. E a mitose, normalmente, ela gera duas células idênticas à primeira. E para que essas duas células sejam idênticas à primeira, elas têm que ter exatamente o mesmo material genético. Então, elas teriam que ter um material genético igualzinho à da primeira, tudo bem? Esse é o processo de mitose. só que tem um problema, né? Como aqui eu tenho uma, essa dupla fita de material genético de DNA e no final eu preciso de duas células, eu vou precisar duplicar esse material genético para que eu tenha o mesmo DNA aqui e o mesmo DNA aqui. Então, eu tenho que fazer uma cópia desse DNA. Eu vou lá e copio esse DNA para ter duas cópias e dar uma para cada uma das células filhas. Só que tem um problema aí. Normalmente, as células fazem isso muito bem. Elas são muito boas em fazer cópias de DNA, tá? Do seu próprio DNA para fazer novas células. Só que, às vezes, elas erram, tudo bem? Na hora de copiar esse DNA. Então, vamos supor que na hora de copiar o DNA na hora de fazer a mitose, a célula foi lá e errou, tudo bem? Ela errou. Ela fez uma parte do DNA um pouquinho diferente, tudo bem? Isso daqui, né? Isso daqui é uma mutação, tudo bem? mutação significa exatamente modificação, mudança, certo? Então, a mutação é esse erro. Sendo a mutação esse erro na hora de copiar o material genético, o que é interessante? O material genético, ele define as características de um organismo. Então, se eu modifico o material genético, eu modifico as características do organismo. Então, toda vez que ocorre uma mutação, surge uma nova característica, surge variabilidade, tudo bem? E a característica genética, os genes, o material genético é passado de pai para filho. Então, essa característica também acaba sendo passada e a gente tem a hereditariedade, esse mecanismo de hereditariedade, tudo bem? Então, uma vez que a mutação explica o surgimento da variabilidade, isso explica o que Darwin não conseguiu explicar. a gente tem a variabilidade surgindo, sendo transmitida e essa variabilidade, essas novas características vão ser selecionadas, a seleção natural seleciona as mutações mais favoráveis a determinado ambiente, sempre lembrando disso. E essas mutações vão ser passadas de geração em geração através da genética, tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo prático, voltar para girafas lá do Lamarck e ver como que Darwin, ou melhor, a teoria sintética da evolução explicaria isso. Você tem uma variabilidade na população de girafas, girafas com pescoço maior, girafas com pescoço menor, etc. Isso se dá porque elas têm a genética diferente e isso é resultado tanto das mutações quanto também do cruzamento entre girafas. E essas variabilidades vão ser selecionadas pela seleção natural do Darwin, que vai escolher, nesse caso aqui, o ambiente acaba favorecendo girafas de pescoço maior porque elas conseguem alcançar mais o topo das árvores. Então, depois de um tempo, como as girafas maiores vão ter mais alimento, elas vão deixar mais descendentes e vão acabar aumentando o número de girafas de pescoço grande na população. e aí, depois de um tempo, a maioria das girafas vai ter esse pescoço grande. Certo? Faz sentido? Para fechar, então, vamos dar alguns outros exemplos do neodarwinismo. Tudo bem? Um dos exemplos é o DDT e os insetos. Tudo bem? O DDT foi um inseticida desenvolvido para ser utilizado em plantações para eliminar pragas, para eliminar insetos. Então, aqui nessa situação, você tem um monte de praga de insetos. O que que acontecia? Os fazendeiros utilizavam o DDT para eliminar as pragas, para eliminar os insetos. Só que esses insetos não são todos iguais. A maioria deles podia morrer com o DDT, mas algumas variantes deles, por ter ali alguma mutação, alguma característica que já existia antes, não é que a mutação surgiu por causa do DDT, ela já existia. E aí, o DDT matou a maioria dos insetos e restaram apenas os resistentes. O que acontece? O ambiente agora está selecionando os mais os resistentes, os resistentes ao DDT. E conforme o tempo vai passando, quem vai sobreviver são só esses resistentes. E eles vão deixar cada vez mais descendentes, galera. Então, depois de um tempo, a maioria da população é resistente ao DDT e esse inseticida não funciona mais. Então, você tem que desenvolver novos inseticidas. Um outro exemplo que se aplica bastante à nossa vida é o exemplo das bactérias dos antibióticos, tudo bem? Antibióticos são remédios para tratar doenças causadas por bactérias. Então, vamos supor que cada uma dessas bolinhas seja uma bactéria da mesma espécie. Tem uma delas aqui que é um pouquinho diferente porque ela já tinha uma mutação, mas não fazia muita diferença porque essa mutação dela não conferia a ela uma resistência maior nem nada. Só que, quando eu usei um antibiótico para tratar, para eliminar essas bactérias, a maioria delas morreu, tudo bem? Menos essa daqui porque aquela mutação dela, que ela já tinha antes, por acaso, essa mutação surgiu, isso é importante de salientar, as mutações surgem aleatoriamente. A gente falou, ela é um erro, tudo bem? Lá atrás. Então, a mutação surgiu aqui em algum momento e se ela não me prejudicou, ela vai ser mantida. E se ela me beneficiar, aí ela vai ser espalhada, tudo bem? No caso aqui, ela me conferiu resistência ao antibiótico, ela conferiu a resistência a essa bactéria e conforme o tempo vai passando, essa bactéria vai aumentar o número da população porque mesmo que eu use o antibiótico, ela não é afetada e ela continua aumentando o tamanho da população. Isso explica, então, a resistência criada que as bactérias criam. Essas bactérias existentes, vejam bem, não é que a bactéria ela se torna resistente, isso tem que ficar muito claro. Então, repetindo, o surgimento de variabilidade se dá através das mutações principalmente e as mutações são totalmente aleatórias. Não é que vai surgir uma mutação aqui nessa bactéria para que ela fique resistente ao antibiótico. A mutação é um erro na hora de duplicar a célula, na hora de fazer mitose e essa mutação está lá, ela existe aleatoriamente e caso ela favoreça essa bactéria em alguma situação, aí ela vai acabar promovendo um aumento dessa população por algum motivo. Tudo bem que tenha essa mutação. Mas, fique claro, as mutações não surgem para dar, para aumentar a adaptabilidade daquele organismo. Ela simplesmente ocorre e aí o ambiente vai dizer se aquela mutação é boa ou se ela é ruim. Isso tem que ficar muito claro. Tá bom, gente? É isso.